Eu acho que um jornalista há 20 anos teria feito isso, hoje não, e isso tem a ver com o tal reverso da medalha que é, hoje é tudo tão fácil, está tudo à distância de um clique, que nós não nos damos ao trabalho de ir cavar mais, de ir mais a fundo para encontrar os factos e confrontar como fez a Bumba, e tudo o que foge à facilidade é desconforto para nós. Hoje qualquer coisa é uma mensagem, é um WhatsApp, é um Messenger, é o que for, mas telefonar, pegar no telefone, olha, estamos a fazer uma peça sobre isto, isto e isto, e queríamos fazer uma coisa factual, qual é a sua opinião, quais são os factos do que aconteceu, e confrontar dá muito trabalho. A mesma coisa no trabalho que eu faço, que é, não dá trabalho a um candidato pegar num CV e responder a um anúncio, e o cérebro diz-te dever cumprido, eu hoje enviei 10 CVs, já fiz a minha parte, mas não vai conseguir, percebes? E este trabalho de procurar emprego dá muito trabalho, mas as pessoas, como acham que é tudo mais fácil, há mais meios, vêem mais anúncios, acham que os anúncios refletem o emprego disponível, então é por ali que vão. Tudo o que der mais trabalho, disciplina, ter que ir atrás, ter que pegar no telefone, ligar a um decisor e dizer, olha, vi este anúncio, gostava de saber mais informação, para saber se faz sentido. Não fazem, não fazem, mais ainda porque do outro lado encontram aquilo que se chamam os gatekeepers, as secretárias, as recepcionistas, que perguntam logo qual é o assunto, e eles, ah, enviei o meu CV, não. Olha, eu enviei um mail, ou sou doutor, porque ainda somos doutores e engenheiros, que é uma coisa que eu também abomino, e ficámos de trocar umas impressões hoje. É muito diferente dizer, ah, enviei o meu CV, uma candidatura, tudo isto, dá trabalho de trabalhar estes, de afinar estes pormenores, mesmo no jornalismo, nos mídias, na televisão, tudo, mas dá trabalho, e tudo o que dá trabalho... Tchau, 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 tchau.